Fala galera, beleza? Hoje eu vim responder algumas perguntas Que vocês me mandaram Vou tentar dar uma chegada mais perto aqui Algumas perguntas que vocês me mandaram No Instagram Ignora a bagunça de cima É assim mesmo, mas Hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram Então Bora lá Bom, o Thiago e a Eve Mandaram a mesma pergunta O dinossauro que eu mais gosto é Marionix Sim, Raptor Sei lá Criolofossauro Ah, eu gosto mais Desses dinossauros aí Menos popular Não tem tanta Participação na mídia Mas esses são os que eu mais gosto Principalmente o Barionix, né Eu gosto muito dele Parasauro Lufo Stigimolo Gosto muito Então vamos para a próxima O Matheus Coelho perguntou Qual é o Como é que eu conheço os dinossauros? É Foi mais ou menos assim Na época da creche Quando tinha uns 3 anos mais ou menos É O que acontecia Na creche que eu ficava Tinha a hora da leitura Né Que era bem legal Daí As tias lá As professoras Davam os livros lá Né Davam umas caixas de livro E lá tinha os livros Da Editora Globo Do Dinossauro Tô colocando aí na tela Cara Era muito legal Daí Nossa Eu conheci os dinossauros Por causa disso Pedi pra minha mãe Comprar um desses Foi o do Lambeossauro Nossa Isso era legal Altasauras lindas Toda hora Era muito legal A Cristiane Borges Perguntou Se eu prefiro Os personagens do Carros Ou os dinossauros O que acontece O Carros eu conheci primeiro Então assistia toda hora Eu gostava muito do Carros Até conhecer os dinossauros Daí eu conheci eles Me apaixonei E Tipo Agora eu tenho um cara Focado em dinossauros Tenho miniaturas Tipo Cosmo Tiranossauro Um Paxe Falossauro bugado Que lembra do dinossauro da Disney Não sei porque Mas o Carros O Carros eu gostava muito Principalmente quando eu era menor Até quando eu gostava de dinossauro Tipo Bem viciado Eu Usava O Carros Então Fica meio que empatado Eu gosto 50% do Carros E 50% dos dinossauros O Matheus perguntou Qual é o dinossauro mais perigoso É O dinossauro mais perigoso Em questão de pequeno É Chutaria Um Dromiosauridio É Tipo Velociraptor Tipo Eles No Jurassic Park Eles são grandes Mas na vida real Eles são bem pequenos Seria Bom para eles Tentarem Atacar alguém Né Mais ou menos isso Agora Diterópode Grande Um dinossauro Tecnicamente razoável Grande Chuta um Alossauro Alossauro Era um dinossauro bem perigoso Agora Dinossauro Herbívoro Grande É Ou um Saurópode Qualquer Poderia usar o pescoço Como a gente Vem Dinosaur Revolution Lá Cedarossauro Taca o Tarraptor Na água O pescoço Mas Também com as pernas Também seria bom Mesma coisa Dinosaur Revolution Que o cedarossauro Chuta O tarraptor Então Um saropode Também seria perigoso Também um Ceratopsidio Um Estegossaurídeo Mas Um dinossauro Grande Tipo Pescoçudo Meu Deus Pescoçudo É Talvez um Teres Dinossaurídeo Como o Teres Que a gente Vem em domínio Né E agora Um dinossauro Carnívoro Bem grande Talvez um Giga Um espinossauro O espinossauro Até o maior Carnívoro Do mundo Maior dinossauro Carnívoro Do mundo Que existiu Né Então Meio que Se fosse pra ser isso Eu escolheria Talvez Assim Mais ou menos O tiranossauro Rex The King Perguntou Minha sexualidade E agora Eu tô mais Tranquilo Pra falar isso Porque o canal Não é 100% Focado Pro público Infantil Mas Também é Puxado Mais pra eles Mas Os crianças Hoje em dia Já estão Sabendo de tudo Tá ligado Mas Os crianças Hoje em dia São muito Louca É Eu me considero Uma pessoa Hétera Mas Às vezes Eu sinto Que eu subi Não sei porquê Mas Eu me considero Uma pessoa Hétera Que gosta Do gênero Oposto Mas Eu sou Tecnicamente Hétero É isso Que eu quero dizer Eu sou Hétero É isso A minha avó Mardis Estrela Perguntou Quantos dinossauros Eu tenho Tá De chinossauro Eu vou ter uns Por aí Uns 95 Por aí Daí contando Cosmo 96 Chinossauro gigante 97 Parque salossauro bugado Do dinossauro Da Disney 98 Brachiosauro Falsificado Grande 99 Parque básico 100 Blue básica 101 E por aí Uns 20 minidinossauros Por aí Então eu diria Que eu tenho 121 miniaturas De dinossauro Ah não Tem os McDonald's Indoraptor Indoraptor Estrigenoloc Tiranossauro Triceratops Blue Ovo E normal Então Uns 127 espécies Aqui Tipo miniatura mesmo 127 O meu avô O José Carlos de Oliveira 2 Que perdeu a conta Infelizmente Ele perguntou O projeto Como que fica o projeto Publicação de livros Já volto Calma Eu só pudei a gravação Pra poder pegar Mas tipo É O meu avô Ele é escritor Sabe Ele gosta de escrever Daí eu me inspirei E quis tentar Fazer alguns livros Tipo esse aqui É Ele que Deixou Um capô Sabe Tipo Assim O que que era isso Eu sou comimo Daí eu digo Criossauro Estegossauro Bugado É Giganotossauro Né Mas tipo Esse aqui É um dos que sobraram Que os outros eu perdi Mas Eu tenho aqui O mundo jurássico Que já são mais de Quatro livros Né Agora eu estou na Qual que é o Quatro Esse aqui Esse aqui é o Quatro E tipo Tem Sei lá Eu faço essas artes Aqui nele Tipo esse aqui é o Albalofossauro E Eu pretendo publicar isso aqui Porque isso aqui é um teste Pra ver Como que ficaria Se eu fosse fazer Pra tentar imprimir E Vender É Na internet Por aí Não esses aqui Essas aqui são especiais Pra mim E a última pergunta Que tá na thumb É Se eu já assisti Algum filme do Alien Não Nunca assisti nenhum Pensei em assistir já Mas Eu acho interessante Sabe Eu acho Tipo Alien vs Predador Deve ser da hora Acho Que vai ser legal Assistir Mas nunca vi Alien Oitavo Passageiro Mas Nem lembrava Que existia esse filme Mas É Essas foram as perguntas Desse vídeo Bem pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou desse seu like Se inscreve Ative o sininho Partiu o canal Se inscreve no canal E comenta o seu vídeo Falou galera Até o próximo vídeo Tchau